Quando você vai no ar profundo, você pensa que você não pode nadar, e você tem que correr de fora. Isso é quando as drogas acontecem. Quando eu era criança, as pessoas sempre aconselhavam para não ir no oceano e não gostavam de nadar. Se não tiver habilidade de natação, você acaba se afogando. E com o afogamento, as vidas são perdidas. Eu comecei a gostar do oceano, justamente quando comecei a trabalhar com a Loft Oceans. Eu posso ajudar, ensinar as pessoas a amar o oceano e também ajudar a salvar muitas vidas. Quando estou a fazer aulas de Sinop, eu me sinto estando em outro mundo diferente. Música 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 Música